E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Horent. É o seguinte, rapaziada, hoje eu vou jogar a moto do meu amigo Thiago Reis dentro desse buraco. Mano, ele tem uma CB1000, tá ligado? Nada mais, nada menos do que uma CB1000, mano. E eu vou vir com ela aqui, nesse buraco. Mano, esse é meu trator, rapaziada, pra jogar essa terra aqui no carro do Bruno. E, mano, eu já vou aproveitar esse buraco aqui pra jogar a CB1000 do Thiago aqui dentro, mano. Ou seja, uma trollagem eu vou tacar a terra em cima do carro e outra trollagem eu vou enterrar. Mano, a moto do meu amigo vai ser muito bom, velho. Nossa, velho do céu. Só que eu tô com medo que tá vindo umas pedras, hein, moço? Eita, pega! Mano, olha o tamanho da pedra que saiu ali. Meu Deus! É, eu tô ficando preocupado, hein? Tá ficando perigoso, tá ficando perigoso, tá ficando perigoso. Mas, mano, essa trollagem vai dar muito bom. Rapaziada, seguinte, acabei de jogar muita terra, mano, na BMW do meu amigo Bruno. Coloca a take aí, editor. Mano, já era. Vai lá, Bruno, ó. Vai, não. Vai, vai, vai jogando. Vai jogando. Vai jogando. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Não, vai, vai, vai. Taca, taca, taca. Taca, taca, taca. Taca no carro dele. Taca no carro dele. Taca, toma. Vai, eu falei. Eu quero ver mexer comigo, pai. Eu quero ver mexer comigo, pai. Vai, joga uma uma. Joga uma uma. Joga uma uma. Tá trancado o seu carro. Joga mais uma. Vai, Bobo. Sai fora, mano. Não, para. Joga mais uma. O tempo tá vendo, Leo. Não dá, não dá. Eu pensei. Não, mais uma não, filho da mãe. Para. Vai, vai, vai. Vai, vai. Joga, joga, joga. Não. Droga. Ah, Leo. Isso é uma ideia, Leo. Joga de bater. O que você faz isso? Ah, tá louco. Ah. Ah. Toma. Toma. Você não pegou, não. Calma, pai. Você não pegou, viu? É pedra, é pedra, é pedra, é pedra. Não é pedra, não. Para, mano. Nossa, vamos cagar, hein? E agora, mano? Vocês não sabem o que eu vou fazer. Vou pegar a moto do Thiago e vou cair dentro daquele buraco que tá no... Nossa. Ô, Boto, me ajuda. Boto, vem carro. Entra dentro do carro. Entra dentro do carro, aí. Entra dentro do carro. Entra aqui, ó. Pode entrar na frente. Vai, gordão. A gente vai entrar também. Entra, 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 entra. Eu acabei de gravar uma atrolagem, gente. Rapaziada, eu voltei aqui pra tirar a cambra e o Thiago tá aqui. E o Thiago é o próximo. O Thiago é o próximo. Ó, vem cá. Teco, Teco, vem cá. Teco é com o avião. Ô, eu vou jogar a CB mil do Thiago. Ah, mentira. Eu vou jogar a CB mil do Thiago porque ele fez um buraco. Pra pegar a terra, pra jogar no carro do Bruno. E eu vou jogar... Vem, Teco! Teco! Mano, o Thiago tá ali. Ele não sabe. Mano, tá muito massa. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Vai, Teco, vai. Vai, vai, vai. Você vai dar um rabo de foguete. Não, eu vou trolar todo mundo. Vem, Teco! Vem! Vem, Teco! Vem, eu vou jogar a moto do Thiago na terra. Vem logo. É, vem logo. Vem logo. Então, celular aí, ó. Deixa o celular aí. Os dois, os dois, os dois. Ô, Thiê! Vou subir lá, tá, bebê? Eu sinto que eu devia avisar ele. Não, não avisa. Não avisa. Pera aí, o dente do Thiago dá pra tomar reflexo. Mano, ó, eles vão lá, vão gravar stories de tudo que eu fiz. Mano, vai ser muito massa. Tá cabendo. Não, eu, mano, hoje eu tô pra trollagem. Eu tô, mano, eu sou... É agora. Mano, é motora. Tá virando rei da trollagem. Eu, mano, sou rei da trollagem. Eu sou rei da trollagem. Segura aí, segura aí, segura aí. Agora, nessa casa sou eu rei da trollagem. Ah, não. Porque, mano, seguinte. Vem lá. Vai, vai, vai. Gente, vai, vai, vai. Não, não é pra nós sim. 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 Não, não é pra que graça ele tá ruim. Não, eu não tô entendendo nada. Eu vou chegar lá, já derrubar, já vou falar com o cara. Ô, Léo, você não tem um medo de ninguém se unir, todo mundo trollar você, não? Fica quieto. Nossa. Só todo mundo tá comigo. Jem, é o seguinte. Você vai falar pro cara, assim, ó. Eu vou jogar a moto e ele vai jogar a terra por cima. Tá. Tá bom? Eu seguro o Thiago pra você. Você segura? Não, mas você tinha que chamar o Thiago pra cá, né? Mas como ele tá lá embaixo? Eu não vou chamar ele aqui. Ah, mas daqui a pouco ele sobe. É, ele tá subindo lá, ele é no carro do carro. Ele não vai deixar. Eu seguro ele. Eu seguro ele. Ah, tá sem chave, cacete. Que legal. Tá com o guidão solto? Não, ó, a outra é minha. Ela é minha. Não, é sério. O Thiago tá lá ainda. Tá. Gente, eu tô com a moto do Thiago aqui, então. Tá sem chave, ele vai ter que... Não vai. Não vai. Não vai estragar. Não vai. Ó, o Thiago tá ali. Ele tá subindo. Ele tá subindo. Ele vai perceber. Sai da moto, senão ele vai ver. É, eu preciso ir da moto. Sai, sai, sai. Não, não, deixa eu... Peraí, não, ele tá vindo, ele tá vindo. Eu tô vendo ele daqui, ó. Olha a perninha dele ali de baixo. O Boto. Oi. Ajuda aí, tá? Ô, vocês me empurram até ali em cima que eu vou descer a embalada. Não, não quiser, pai. Não, eu vou descer a embalada. Vai, segura aqui. Nossa, eu vou ser o cumpre isso ainda. Ô, o Taizão, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, de boa. Ô, ajuda a pegar a moto aqui que a babatera. Vai, 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 vai. Essa moto velha é sua também? Mas nem fudendo. O quê? Essa moto é a minha. Acho que não. Deixa eu ver. Não é. É sim. É assim o meu escape? Não é. É meu escape? Não é. É sim. Não é. Fala, velho. Fala, meu escape quebrado. Fala. Não é, não. Sai fora. Não, 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 não. Segura aí. Segura, segura. Segura, segura, segura. Segura. Não, não. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Eu tava lá embaixo, eu já senti pra ela. O cara vai querer subir lá. Não, não. Vai, vai. Não, não pode me segurar. Vai, vai. Eu não vou falar bem. Não, pô. Vai, vai. Vai, vai, vai. Ti, ti! Tiago! Eu vou jogar! Ele vai ficar f***. Eu vou jogar! Eu vou jogar! Ah, não. Os Hunters perdeu a noção do perigo. Pegou você pra fazer uma rampinha aqui? Vou. Meu Deus do céu. Mano, eu acho que ele vai ficar muito bravo. Dá pra enterrar um corcunda aqui, hein? Rapaz, dá pra enterrar uns três Hunters. Olha o Hulk que caiu aqui, ó. Vamos aí. Opa! Ele não vai querer vir e ver. Não vai. Não, ele acha que eu não vou fazer. Ele acha. Ele acha muito que eu não vou fazer. Ai, tá vindo. Pessoal, eu boto. Você vai dar uma colher lá e vai dar uma moto? Isso vai ser muito legal. Nossa! Não! Vai, joga lá, TV. Joga lá que vai a tua, sabe? Vai, olha. Eu vou ser menor e vou soltar. Vai lá. Quebra a minha moto. Viado, eu vou falar pra você. Eu sim. O que você vai fazer isso, viado? Ele vai subir lá, vai querer pegar a minha moto. Vai quebrar a minha moto. Ó, é o seguinte. Se você tacar e ovo, você vai ter que tacar das duas. Porque nós é irmão. Ai, Thiago. Nossa moto é caído, Thiago. Só me deixa pra ir. Ah, mano. Mano, eu parei. Você preceita, assim? Eu falei assim. Mano, tá acontecendo alguma coisa aí, sim. Eu falei, eu vou subir lá. O cara arrastou a minha moto. Com a cabeça abaixo, já era que ele ia meter a minha moto. Você é muito safado. Eu tô com um buraco. Eu quero enterrar alguma coisa. Eu preciso... Não, não é assim que enterra. Tem que botar um pano. Não é assim. Entra ali. Ó. Vai entrar aqui. Você entra ali na bomba. Aí já era. Tem que colocar um saquinho. Aquilo lá. Aquilo lá, ó. Já tá ali, já. Não. Você ia fazer isso mesmo? Não. Ah, neguinho não faz isso. Eu não ia, não. Eu não ia. Ah, você acha que eu ia? Não ia, não. Tá louco que eu ia fazer um negócio desse? Ah, pra que... Não, vai ser que tá. 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 Eu achei que você ia, mano. Eu achei que você ia. Não, mas é parceiro. Mas é irmão, mano. Não ia. Eu não ia. Eu falei no começo do vídeo que eu não ia. Ah, então foi só tipo... É, mano. Vou falar pro seu vídeo e ficou a mesma coisa que você tivesse enterrado. É, mano. Eu não ia fazer isso não. Porque o meu coração disparou agora. Mano, eu não ia. Você não ia mesmo? Você acha que eu ia? Eu acho. Ele achou certo. Não ia. Não, não ia. Oh. Show. Oh. Errou. Mano do céu. Vocês não tá ligado que se eu não tivesse aqui agora ia dar muita velha, meu. Leandro do céu. Mano, mano. O melhor que é jogar. O monte de moto. Mano, meu céu. O cara, a moto de trilha vem a da Dani? Já olha aqui. O monte de trilha dá, hein. Nossa, a moto de trilha. Aí, aí. Outro vídeo. Mano, você vai gravar três vídeos num dia. Meu Deus do céu. O YouTube tá muito bom demais pra esse cara. Mano, não deu pra jogar moto. É que nós não ia jogar. Lembra? É. Nós não ia. Não. Mas, né, eu tinha coragem de estar com a sua moto dos lagos, viado. Nem que eu gastasse cinco mil real, eu vi que a tua moto empinava. Ela ia lá dentro do rio, mano. Mano, eu juro. Mano, eu não graças. Mano, eu não graças. Mano. O carro não sobe dos ônibus. Por quê? Tem a tração traseira. Ah, carro veio. Ih, carro veio. Não funciona. Ô, gente. Mas vocês sabem que eu não ia jogar a moto do Thiago. Só foi pra ver a reação dele. Mano, você acha que eu ia jogar só a moto? Mano, eu tenho uma moto igual a sua. Não, eu ia falar pra ele fazer uma rampinha. Não, eu não ia. Gente, esse vídeo aqui deu ruim. Não eu ia fazer. Não. Não ia fazer essa trollagem com o meu amigo Thiago. Você já falou que você ia enterrar da Dani. Daí ia tranquilo a moto de CRF. De boa? A nossa. Ainda bem que eu vi, mano. Você ia se arrepender. Não, eu não. Mano, eu ia... De verdade mesmo. Sabe o que? Mano, eu ia colocar a moto aqui. Ia deitar ela. Ia pegar o trator. Colocar a terra em cima. Mas eu não ia fazer isso. Já. Mas era o que eu queria. Mas eu não ia. Seria legal, né? Vamos fazer isso com a moda da Dani, então? É com a moda da Dani. E nem precisa do saco. Vamos. É bom pôr, bom pôr. Vamos fazer? Mano, eu não sei. E esse aqui é até outro vídeo. Você quer que eu enterrar a minha moto? E ele pegou... A bala era pra sua moto? Aham. Você sabe quando você sente assim, mano? Esses caras vão tipo... Mano, eu juro pra você que eu senti que ele ia fazer isso com a minha moto. Subi ele empurrando a moto, gente. Porque eu não ia ver que ela ia me arravar a minha. Não, eu ia empurrando. O que você vai fazer? Não, eu vou ali, vai limpar. Não, eu falei assim. Mano, é o seguinte. Acabou a bater da minha moto. Porra aí, rapaziada. Aí, Thiago. Essa moto é minha? Eu falei, não, mano. É minha? Acabou a bateria. O Bruno tacou em mim, mano. É que você não viu que eu fui com o carro dele. Eu vi ele saindo ali o carro. Gente, essa trilagem deu ruim. Mas é o seguinte. A moto da Dani vai dar certo. Tá, Torno? Não vai embora ainda não. Nós vai enterrar uma moto aqui hoje. Ai, eu gosto disso. Eu gosto dele. Mano, a melhor aquisição da minha vida foi esse trator aqui. Você falou pra você que eu não sei a gente ter a chave dessa moto. É, nem eu fui ligar agora. Eu não tava ligado. Agora é pra subir ela lá em cima, hein, Thiago. Mano, eu vou nessa. Vou aí com a minha moto. Bora. Bora. Sabe quando o Elton chega e fala, ou minha criança, faz um buraquinho no quintal pra mim? Ele quer que você faça esse buraco, né, Thiago? Esse aí, né, Thiago? Gente, então é isso. Vou deixar esse vídeo por aqui. Thiago, eu nunca ia fazer coisa... Mano, segura aqui. Você é meu irmão, mano. Você ia enterrar mesmo. Mano, não ia. Você é meu irmão. Já, você ia enterrar uma CB1000 mesmo. Não ia, não ia, mano. Ah, eu fiquei preocupado agora porque, mano, como é que você desce essa moto aqui? Tipo, eu fiquei imaginando agora. Ele ia fazer uma rampa? Eu ia fazer assim. Mas eu não ia fazer. Eu não. Você tem que colocar a sua cabeça aqui. Eu não ia fazer isso com a sua moto, Thiago. Eu vou levar ela lá pra minha casa. Sabe por quê? Eu esqueci aqui. Terro. Levar a CB1000 hoje embora. Eu não tenho moto, mas não tem três. Mas se você fizesse isso... Olha, Léo, eu furiei o pneu do Porsche. Você pegou meu carro escondido. Aí você ia começar uma guerra que você não tá pronto pra continuar ela. Eu tenho um trator. Viado. Mano, eu tenho um trator. Eu posso tudo. Você não sabe que eu sou capaz. Eu tenho, Manu. Você quer enterrar e ver depois o que vai acontecer com você? Você tem um guindaste? Tem também. Nossa. Eu tenho um guindaste agora, pai. Tem guindaste? Aí também não. Você tá fodido, Manu. Ideia. Do nada. No final do vídeo ele veio. Do nada. No final do vídeo. Minha nossa, situação do cara, mano. Eu vou pegar esse Evoque e passar em todos os radars sem... Ah, se você vai pagar. Não vai falar do meu nome? Ô, Léo. Eu vou lá. Uma pergunta que o Renan tem. Tinha minhoca aqui? Mano, eu tinha. Você parou pra lá isso? Agora tá tudo lá no carro do Bruno. Nossa, eu tô vendo você que é essa camisa branca aqui. E eu que eu louco pra te dar um abraço. É, e lá costa. Quatrocentos e arroz. Ô, vamos enterrar o Gui também? Vamos, vai. Pega o Gui. Quatrocentos e arroz. Gente, eu vou deixar de vir pra aqui, Thiago. Você tá ligado que eu não ia fazer isso com o seu carro. Meus amigos, todo mundo sabe. Era uma trollagem do bem. Que eu não ia fazer isso com você. E é isso, mano. Agora guarda o próximo vídeo que eu vou pegar agora. A mod trilha da Dani. E, mano, de verdade mesmo, vai ser muito massa. Porque eu vou colocar ela deitada. Vou pegar toda aquela terra e colocar por cima. O bagulho vai ser massa. Ô, esconde, esconde. Esconde, esconde? Nossa, esconde, esconde, filho. É? É isso, gente. Valeu, falou aí. Fui, mano.